Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Saudade, em Salvador, para gravar uma homenagem muito especial. Mostrarei hoje o túmulo do Raul Seixas e também o túmulo dos seus pais. O túmulo deles fica bem próximo mesmo. Eu estive aqui outras vezes e em uma outra oportunidade eu gravei o túmulo do Raul Seixas, mas não gravei os seus pais. Então hoje, completando essa homenagem, vou mostrar onde os três estão sepultados. Vamos lá. Preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Quais características principais do Maluco Beleza? É, Raul? Isso foi nos anos 70. É. Eu era Maluco Beleza. Hoje em dia eu não falo muito, eu penso. Pensa mais do que fala. Eu penso mais. Maluco Beleza. Três horas da manhã eu estava em Nova York e me vi numa viela perdida, três horas da manhã. E tinha um palhaço comendo lixo. Um palhaço? Um palhaço. Um palhaço todo bonito, todo bem vestido, comendo lixo em Nova York. E ele me convidou, assim. Tá vindo comer o lixo com ele. E eu comi o lixo com ele. Hoje em dia o que existe é um reflexo da nossa época, né? Nossa cultura. Um reflexo puro da nossa cultura. E como é que você chama a música que você faz hoje, Raul? Raul Seixismo. Então aqui pessoal, esse local, onde está sepultado o Raul Seixas, né? Como vocês já viram, o outro vídeo que eu gravei, tem aqui o Raul Seixismo nunca vai morrer. Tem aqui o local onde ele está sepultado, né? Ele nasceu no dia 28 do 6 de 1945. E faleceu no dia 21 do 8 de 1989. Raul Santos Seixas. Tá aqui o local onde ele está sepultado. E nesse vídeo, como eu falei, eu iria mostrar o local onde seus pais estão sepultados. É aqui. Bem ao lado, né? Ali tá o Raul Seixas. E passando dois túmulos, estão os seus pais. Aqui está sepultado o seu pai e a sua mãe também. O nome do seu pai é Raul Varela Seixas. Ele nasceu no dia 18 do 2 de 1919. E faleceu no dia 5 do 9 de 1991. E também a sua mãe, Maria Eugênia Santos Seixas. Ela nasceu no dia 9 do 10 de 1921. E faleceu no dia 19 do 4 de 2002. Então, nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem, né? Novamente, visitando o túmulo do Raul Seixas. Mostrando também onde os seus pais estão sepultados, né? Bem próximo mesmo do jazido. Então, para eles, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O sol já está quase sepondo, né? Então, a gente não poderia deixar de estar prestando essa homenagem para o Raul Seixas e para o seu pai e a sua mãe também. Um vídeo simples, mas feito com muito respeito pela memória desse grande roqueiro brasileiro e também pelos seus pais. Então, para eles, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.